Olha, falar uma palavra, o que significa, pelo menos para mim, é difícil, né? Porque tem muita coisa. Eu vivi muitas coisas no clube. Eu quase fui espancado pela torcida na Argentina. E depois, em 2014, eu joguei com a perna estourada, o estádio inteiro cantando o meu nome. Então, por que eu te falo isso? É isso que o Palmeiras significa na minha vida. É aqui embaixo, em cima, mas, no final das contas, é mais carinho, mais respeito, mais paixão, mais amor que eu sinto. A torcida do Palmeiras vê em mim ou sente quando falam sobre o Valdirio, né? Então, de verdade, eu sempre falo, sempre falo, os melhores anos da minha vida enquanto futebol, eu vivia ali em Palmeiras. Em Palmeiras, os melhores. O Palmeiras fez com que eu pudesse ser conhecido internacionalmente. São poucos os jogadores chilenos, né? Que são ganhadores fora do próprio país. Eu sou um deles. Então, tudo isso o Palmeiras me deu. Tudo isso o Palmeiras me deu. Então, eu vou ser sempre grato. Eu gostaria muito de um dia poder voltar, pelo menos para assistir um jogo, que eu fosse convidado. Porque eu não sei se o pessoal das comunicações do Palmeiras tem algum problema comigo, sei lá. Porque nunca sou nombrado em nada. Os caras nunca me citem em nada. Nunca um parabéns, um feliz aniversário. E se eles têm algum problema comigo, pode ligar, pode, sei lá, mandar mensagem. Eu gostaria que, pelos sete anos que eu passei lá, pelas redes sociais do clube, um dia se lembrar, entendeu? Um parabéns, feliz aniversário. Eu subi um vídeo meu de algumas jogadas. Porque, independente de qualquer coisa, eu sou o Palmeiras. Eles não esqueçam disso, que eu sou o Palmeiras tanto quanto são eles. E uma mensagem para a torcida... Não, só agradecer, velho. Obrigado por tudo. Por aquilo que foi e por aquilo que ainda é, né? Porque ainda eles... Ainda eles falam... Volta para o Palmeiras. Vem jogar com essa equipe que tem o Palmeiras hoje. E claro que, por isso que eu falo, qualquer jogador gostaria de chegar no Palmeiras hoje. Porque tem um elenco muito qualificado, muito bom. E tem um treinador fora ali que é fudido também.